Boa noite. Opa, boa noite. Prazer, Raul Almeida, voz violão, beleza? Olá, Raul. Como vai? Minha filha, você quem? A enganada da vez? Enganada por quê? Falo por experiência própria. Jojo não vale nada. Não, 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 não. Eu sou namorada. Deve ser a faxineira, Décio, né? E você é o artista que veio animar a festa. Artista é só mesmo. Mas ela não é faxineira, não. O respeito é minha irmã. Não, não, não. 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 Que rendezvous é esse aqui na minha casa? Cadê Washington? Washington! Sim. Tô aqui. O que significa isso? Jorginho. Ih, Beth, tô achando que a enganada da vez é pra titular ali, ó. Olá. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite. Cris, o que tá acontecendo aqui? Você tava sabendo dessa festinha? Tanto quanto você. Nossa, eu não vou ter nem tempo de retocar a make pra esse jantar. Vem cá, eu quero saber quem são vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.